Eu tenho dó das mulheres, porra, casada há 23 anos, tem que erguer uma bandeira para essa mulher, para todas as mulheres que estão com os caras aqui hoje, tem que erguer uma bandeira, mano. A senhora casada, se a senhora e a minha mulher e as mulheres daqui soubessem o valor que tem um prequito, não casava. Gente, se eu tenho um prequito, minha nossa senhora, essa hora eu estava em Bariloche. A mulher que deu para mim, uns falidos igual a nós, não, velho. Se o cu tivesse o mesmo valor que tem um prequito, mano, eu já tinha virado viado fazia tempo já. Eu estava dando o cu, nem que fosse no Paraguai, eu estava dando o cu. Não tem que tirar o chapéu, cara, para essas mulheres, tem que tirar o meu chapéu. Assim, eu estou casado a terceira vez, isso é real. O senhor é o primeiro casamento? E ficou, né? Conseguiu, então. Deus abençoe. Não, e depois você casa, eu estou casado a terceira vez, então eu joguei a real para a minha mulher, eu joguei a real. Falei, pô, cara, é a terceira casamento. Porque tu casa, depois você casa, mas fala, ai, quando for na hora do... Tem que rolar uma conquista do... da chapuletada, sabe? Eu falei, para conquistar por quê? Eu já casei, caralho. Conquistei você no casamento. Eu falei, não, não é assim. Eu falei, não. Terceiro casamento. Eu vou colocar um sino aqui no quarto. Eu estou afim, eu pego o sino, ó. Blim, 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 blim. Mas não é, mano. Não é assim, não é assim. A mulher lá em casa, eu estou aqui a surpresa agora. Ah, me surpreenda. Chegue com jeitinho. E já acabou minhas ideias. Eu já... Eu já cheguei com o pau sujo. Já empanei o pau no fígado de boi com leio. Já enrolei meu pau no papel do Kinder Ovo. Acabou minhas ideias, velho. Acabou-se. Aí você tem um tio que fazer, eu juro para vocês. Eu estava deitado no sofá. Nuzão. Aí botei a almofada em cima de mim aqui. E fiquei esperando. Falei, que você foda. Ela passou. Voltou. Passou. Eu falei... Olha aqui. Ela falou o quê? Eu falei, tira a almofada. Ela tirou a almofada, o pau estava mole, chateado. Tipo assim, ó. Ela falou, o quê que é isso? Eu falei, surpresa. Olha aqui do caralho. Eu falei, 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 eu falei Obrigado.